Hoje, Juju e Pituca vieram aqui na Ilha Pura passear, né? Vamos passear, meninos? Eu gostei mais do look do papai. Dá uma voltinha aí, papai. Papai caprichou no look. Tá lindo. Ó, na passarela. O turista na passarela. Ah, a Pituquinha gostou. Já quer pular na água, né, Pituca? Vai pra onde, Pituca? A Mayara tá animada, Mayara. Gostou? Tadinha, Mayara tá com dor de cabeça. Vamos, gente. Vamos, meninas. Vamos? Vai pra onde, minha filha? Vamos lá andar. Olha lá, lá tem um pistão, ó. Vamos lá. Vamos, Juju. Eita, a Judite ficou animada agora, hein? Agora... Vamos lá. Vamos lá. A Pituca não cansa, né, Pituca? A Judite ainda tá de recuperação. Foi pra bolsinha. Eita, Pelo. Eita, gente. E ela tá vendo que o pesado tá muito topo. Tô dando o braço. Tô dando o braço. Eita. Tô dando o braço. Tô dando o braço. Ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Peraí. Ah, esse turista tá, hein? Tá enrolado. Calma, Pituca. Meu Deus do céu. A outra não para. Vamos, crianças. Tô dando o braço. Tia, a Judite tá toda animada, né, minha filha? E a Pituca não para. Vai pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. A Pituquinha tá adorando, né? Hein? É, tá adorando. Fui pegar a Pituca pra descansar um pouquinho. Não dá não. Começou a latir. Tá, calma, minha filha. Calma, vem. Vai a bicicleta aí. Ai, meu Deus. É muito doida. Vamos, vamos lá. Eita, viu? É, minha filha. O papai, o papai saiu. Ela tá preocupada. Que foi, Judite? Cadê o papai? Ele tá vindo? Ela não tá vindo, papai. Ela tá preocupada. Ele tá vindo, minha filha. Pera aí. Ele tá vindo? Olha lá. Ele tá vindo. Ela tá preocupada. Ela tá preocupada com o papai. Ali, o papai, ali. Ali, papai. Ali, tu já viu? Viu, papai? Olha lá, papai. É, minha filha. Calma, calma. Calma. O papai disse, calma, calma, calma. Ai, Pituca. Pituca é doida. Parece que eu fui embora e voltei a ter muito tempo. É, ela ficou preocupada, papai. Ela ficou preocupada. Ela nem bebeu a aguinha. Ficou preocupada. A outra. Parou, Pituca. Bebeu a aguinha. Ah, ela quer beber aguinha. Vai, vamos. Oh, é muita energia, gente. É muita energia. É muita energia. Oh, meu Deus. Vamos, Judite. Vamos lá. Vamos. Que lindas. Vamos. O problema é que a Pituca sai correndo. Caraca, cara. A Pituca não para. Vamos, Pituca. Vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Aqui. Olha lá, o Chapariz. Olha o Chapariz. Olha lá, Chapariz. Olha lá, Pituca. Olha lá, Chapariz. Caraca, a Pituca não para. Vem, Pituca. Vem, que tu queria se afogar lá. Eu vou de patins. O pessoal pensa que a Pituca é que está me puxando. Mas não é não. Mamãe que está andando, né, Pituca? Mas a Pituca não vai no colo? Nunca vi. Oh, 220. Obrigada no 220, ela. Não cansa, cara. Vamos. Vamos. Mamãe está aqui. Vamos. Consegui, Pituca que cansou. Mas é por cinco segundos. Cinco segundos, né, Pituca? Vai lá. Eu mando patins com ela. É só o tempinho dela recuperar o fôlego para querer ir para o chão de novo. Mara puxando bonde. Falei. Caraca. Caraca. Está andando de patins. Pituca está andando de patins. Calma, calma. Descansa um pouquinho. Calma, calma. Calma, calma. Descansa um pouquinho. Descansa um pouquinho, minha filha. Só um pouquinho, ela não descansa. Quanto, viu? Quanto. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Uh, vamos correr. Ia passar uma maior, hein? Ia coroa até que tá. Ai, perdi. Perdi o ritmo. Ladeira. Isso. Oi, tudo bem? Oi, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.